E aí galerinha, estou aqui no espaço Mentira, então hoje eu vou trazer um vídeo de Minecraft E eu tô aqui no caso do meu tio, ele é streamer Ele me emprestou o computador dele pra mim fazer um vídeo aqui E só pra avisar essa conta aqui é dele Porque eu não tenho E se eu ficar olhando pra lá, tem dois minutos todas Daí eu olho ali pra saber o que que tá gravando Então vamos aqui no Hypixel Daí vou jogar umas, acho que três partidas De algum minigame Vamos ver Algum aqui, qual que pode ser Vamos aqui nesse O que que tem aqui Deixa eu arrumar a sensibilidade aqui Então vamos ver o que tem aqui Dragon Wars Vamos no Creeper Attack Esse daqui Vem vindo Creeper assim Deve ter um Villager aqui Deve ter que ir matando os Creepers E não pode deixar de chegar nem aqui no Villager Vamos esperar começar Vamos ver o que que dá pra fazer aqui Nada Saiu Ai cara, beleza Eu vou sair daqui Tentar entrar em uma sala aqui Já tá Já tá Vamos esperar Vai, só falta mesmo As pessoas Daí já começa Vamos ver o que dá Vamos bater em todo mundo aqui Vamos correr aqui que não é doido Vamos bater em todo mundo Esperar começar Aí, dez segundos Vamos ver Vamos ver Onde que vai vir o Creeper Lá Vamos lá Vamos lá Comendo, comendo Ai morreu, morreu Aqui tem mais um Aqui tem mais um Nossa, já matou Antes de chegar Vou ficar aqui no meio Vendo a gente que vai vir no próximo Acho que é aqui Vou dar um tiro aqui Só Só pra dar um daninho Lá Não mata esse Creeper Mata esse Creeper Aí Daí aqui A gente Quando mata Consegue ouro Daí dá pra comprar Coisas depois Vamos ver Ali Ah, tem um zumbi aqui Me ajuda aqui, cara Ai O zumbi morreu Eu nem vi Matando, matando, matando Aí Vou ver se tem mais algum por aqui Não tem nenhum Na quatro Aqui a quatro Vamos lá matar esse Creeper Será que já dá pra comprar As coisas Não sei como não faz Ai Ai Um iron ball Meu Deus Eu tenho muita vida Acho que tá quase morrendo aqui Já Acho que ele tinha morrido Morri Vamos esperar aqui Um segundinho Aí Vamos Como é Olha o Creeper Tava uma família Cheia ainda Aí Matou Matou Tem mais alguma coisa aqui? Ah Não Matou 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 Zumbi Agora Vamos ali Pro Creeper Ai 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 Não tem ninguém Aqui Me ajudando Até aqui O pessoalzinho Olha aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Eu tenho calma Eu tenho calma Eu tenho calma Ajuda aqui Gente Ai Eu tenho calma Mano Ai Meu Deus Eu tenho que ser Afora Tá dando aqui Mais um Mata Matou Tá quase Tá quase Aí Consegui Acho que vai sair Bem aqui Falei que ia saindo bem aqui Na 4 Vamo lá, mata, mata Vem aqui, alguém me ajudar Aí matei Nossa, tava batendo com arco O que que tá acontecendo Se eu queria eu troco Meu Deus, o Creeper Acho que esse é o nome do Creeper que brilha Mas ele tem uma explosão bem mais forte Vai, vai, vai Não, morreu Acho que vai vir uma aqui Vou matar esses zumbis aqui em volta Meu Deus O Creeper tá cheio Tá muito perto de chegar Mata, mata, mata Ai, deixa Ai, deixa Vem, me dance Ai, vem Ai, não, morreu Ai, foi Ei, foi Ei, você Ai, foi going la, ai materia Ai em policy image Mata Outra mata Meu deus, ai não vai ter isso de mim Socorro, socorro Corri Puta, como que? Isso ai tem que comprar as coisas A outra vez que eu vi que eu vi que eu vi que eu vi que me parar mas eu nem entendo Não sei o que eu... Tem que clicar aqui em algum lugar, chato? Não Onde é o T ali? Vamos matar aqui Esse zumbi aqui A gente está conseguindo ler bastante Na Na Oito de três, gente Já Meu Deus, eu estou super feliz A gente não tem a A gente não tem a A gente não tem nada Vou ouvir de novo Vou casar Agora começa a ser Pé de ouro quando morre Vamos 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 Matei Um minuto Aqui Vamos Matar as quinta Agora é zumbi Deixa eu correr Porque eu estou com pouca dúvida Vou colocar ele aqui Vou colocar ele aqui Porque ele não dá dano Acabou 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 Tá conseguindo bastante 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 Foi bom Os caras conseguiam comprar coisa aqui Não sei como que eles conseguiam Vamos Vamos ver um outro minigame Pra gente ir aqui Vê o que tem aqui Vamos nesse daqui Pixel Panthers Eu não sei como que é, mas Não sei como que é Nunca fui Vamos esperar aqui Vamos esperar aqui 17 segundos Será que tem parkour aqui? Não Não tem parkour Ai, caí aqui Então Então Isso daqui é de desenhar Pelo que eu tô vendo aqui Não Será que tá desenhando, mano? É um Pra mim desenhar um lápis Sim Sim Meu Deus Eu acabei de perceber que eu desenhei muito bem Mano Como que apaga tudo? Aqui Aqui Apaga tudo isso daqui Eu Eu desenhei muito mal Desenho aqui Vamos fazer isso Ah Entendi Pra que que isso serve Eu não tô aprendendo a jogar ainda Aqui Eu desenhei a ponta do lápis Assim Que é assim Não Tô fazendo errado Assim 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 Eu escolhi a cor ali Vermelho Fazer a borrachinha Ali Alguém de vinho Meu Deus Tá muito ruim esse lápis Vamos fazer o melhor aqui do lado Vamos fazer dois Já sei Vamos pegar a linha ali Deixa eu ver aqui Lá 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 Aqui Aqui Esse lápis tá meio grosso né Aqui Meu Deus Esse lápis tá muito bom Vou fazer aqui a ponta Não Vou pegar o lápis Aqui 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 Aí Eu pego o preto E Essa ponta Aqui Ninguém deve É tipo um Gartic Mas não tô conseguindo me acertar não Tô conseguindo fazer um desenho bom Também é minha É a primeira vez que eu tô tentando Ah dá Tá meio óbvio que é um lápis Vou pegar o de apagar ali Deixar ali reto Eu clico aqui no lado Aqui E aqui Lá Vou pegar o lápis Vou pegar o azul Tomara que seja o mesmo azul que eu usei ali Aqui ó Vou pegar a cor ali que eu peguei Vou pegar essa cor aqui Vou preencher aqui dentro Dá pra saber que é um lápis Pelo menos Será que alguém acertou? Ah não tenho mais nada pra fazer Hum E é pra fazer agora Eu não sei como funciona Eu não sei como funciona Acho que tem que escolher qualquer coisa Ficou melhor Da categoria Fogo já difícil era o tema Acho que o do Pump ficou melhor Eu não tô entendendo o que eu vou fazer Fogo já difícil era o tema Eu não tô entendendo muito bem como faz Tem que mirar E apertar ali Ah entendi Eu achei que isso daqui ficou melhor do que esse Hum Isso daqui ficou melhor Vamos lá na votação Vamos 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 começar uma partida de Build Battle Depois Uh Esse daqui Esse daqui tá ganhando Agora entendi Daí vai voltando O Sharon ganhou Tô muito bom Daí também Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Falou!